Como solicitar aumento de limite no cartão de crédito PicPay através do próprio aplicativo Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, hoje vou solicitar juntamente com vocês um pedido de aumento de limite aqui no aplicativo da PicPay Para o nosso cartão de crédito, beleza? E aí galera, será que vai dar certo? Comentem aqui abaixo se você já solicitou aumento de limite aqui através do aplicativo do PicPay e conseguiu, tá bom? Comente também se você tentou e não conseguiu Bom galera, recentemente foi liberado para mim a função crédito do cartão PicPay Vou clicar aqui em ver detalhes Estou apenas com R$7,00 de limite disponível, né? Para quem não sabe, meu limite inicial liberado foi de apenas R$600,00 E aqui vocês podem ver que a fatura já está fechada Vai vencer dia 5 de junho, tá galera? E hoje já é 27, né? Chegou para mim hoje a notificação de fechamento da fatura E aqui pessoal, se é muito enrolação Vou clicar aqui abaixo enquanto isso Já deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal E nos próximos meses vai vir mais novidades para vocês Bom galera, que vocês podem ver no RodaPay, tem essas opções, tá? Vamos selecionar a segunda opção Ajustar limite Esses dias consegui solicitar aumento de limite no meu cartão Trig Através do aplicativo, tá galera? Fui nessa mesma opção aqui Em pedir aumento de limite pelo app E deu certo, tá? Vou deixar aqui o card para você conferir Qual foi o valor disponibilizado aí de aumento de limite E agora pessoal, vou fazer esse mesmo procedimento De pedir aumento de limite pelo app Para ver se vem alguma novidade, tá bom? Lembrando que agora é que vou pagar a minha segunda fatura Vamos clicar aqui na opção pedir aumento de limite Qual limite é ideal para seu cartão? Seu limite atual é R$600,00 Aqui pessoal, você pode clicar aqui no X, né? Para inserir um valor Ou ver aqui essas opções, tá? Vou colocar aqui galera R$500,00 a mais Aqui ele vai te perguntar qual o motivo da solicitação Você vai clicar e selecionar Limite incompatível com a renda Quero viajar Preciso fazer uma compra Tive um imprevisto Outros Nesse caso vou marcar a opção Preciso fazer uma compra E aqui galera Você vai clicar na opção Pedir aumento de limite Bom galera Já tentei fazer esse mesmo procedimento Com a Nubank Naquela opção pedir aumento de limite Através do aplicativo E infelizmente Nunca consegui Assim como muitas pessoas Que tentaram pedir E também Nunca conseguiram aumentar Através da solicitação do app Tá bom? Então vamos clicar aqui agora Sem mais enrolação Pedir aumento de limite Aqui tá sendo feita as análises Galera E vamos ver aí né Aí a mensagem informa Que pena Não conseguimos aumentar O seu limite agora Vamos continuar analisando O seu uso aqui no PicPay E te avisaremos Quando tivermos novidade É pessoal Como vocês viram aí Não consegui aí Obter sucesso Nessa solicitação De aumento de limite Porém galera Eu entendo né Porque agora que eu paguei A primeira fatura E vou pagar Ainda a segunda O interessante é você solicitar Um aumento de limite Após ter pelo menos Três faturas pagas em dias E também De forma total Sem pagamento mínimo Da fatura Então esse foi o vídeo de hoje Mais para compartilhar com vocês Essa nova opção aí Disponível pelo PicPay De pedir aumento de limite Através do aplicativo E não deixe de comentar Aqui abaixo pessoal Você já tem a função crédito Do cartão PicPay? Você já conseguirá Algum aumento de limite aí Nesse cartão? Comenta aqui abaixo Tá bom? Lembrando que o seu comentário É muito importante pra gente E também não deixe de participar Do nosso grupo de WhatsApp O link vai estar na descrição Desse vídeo Forte abraço E a gente se vê Na próxima Can't move on Do I let go E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho